Bom dia, hoje dia 10 de 2022, saindo aqui de Santo Estevão, com destino a Minas Gerais, hoje dia 10 de Fevereiro de 2022, desejo a todos um bom dia, que a Graça e a Pai do Senhor Jesus reina sobre todos vocês, principalmente os meus seguidores, e também aqueles que ainda não são seguidores, mas que curtam os meus vídeos, que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus, e a Graça e a Pai do Senhor Jesus estejam com vocês, e com todos nós mais um dia. Vou aqui registrar mais um vídeo para vocês, saindo aqui de Santo Estevão, com destino a Minas Gerais, passando por Vitória da Bonfista, passando por que é, terra de gente boa, mas desejo a todos aí um grande dia. E aí vocês vão vendo aí a pista duplicada, né, que aqui ela está duplicada, Como ela está boa, né, porque ela está duplicada, é privaticada, né, e só é duplicada, a duplicação só começa mesmo de Feira de Santana, ali, vai até o Paraguassu, né, depois é mão dupla, pois não tem duplicação. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a Deus que dá sempre mais cuidado, né, Por mais que a gente paga, precisaria ser melhor, mas, mas está boa. Está melhor do que a 116 ela está, né, que a 116, ela é federal, cuidada pelos estados, mas, porém, está muito abandonada, né. Mais uma vez, estou aqui para registrar para vocês, essas maravilhas que Deus nos concedeu, né, e apreciar esse dia maravilhoso aqui, que está bonito, com sol, um dia bonito, eu creio que vai fazer muito calor, com isso também, né, vai ficar descrito, é só tirar a história e abre, tem a levada que você acha, separada, né, e aí está aqui a cabeça da vaca, né, que a gente chama de cabeça da vaca, que a gente aqui, fizeram uma passarela muito boa, divisória, né, para ninguém ficar atravessando a pista, né, para diminuir o risco de acidente, mas agora vocês olhem aí a serração que está nessa manhã aqui, olha, na época de verão, né, calor, e olha a serração aí de manhã, está fresquinho aqui nesse pedaço, parece uma época de frio, ó, Glória a Deus, no Antigo Testamento, na época de Noé, só ficava assim, ó, só nebrina, né, não havia chuva, até o dia que Deus olhou lá de cima e viu aqui na terra, só, só confusão, só pecado, o homem se corrompeu com o mundo, e ele não viu nenhum justo, nenhum justo, a não ser Noé, até que ele enviou o seu anjo, e falou para Noé, Noé, faça uma arca, que eu vou enviar um dilúvio na terra, vai destruir a terra, eu arrependi de ter feito o homem, Deus arrependeu de ter feito o homem quatro vezes no Velho Testamento, mas sempre houve alguém para interceder por nós, lá no Velho Testamento, teve Noé que intercedeu por nós, teve Moisés, teve os profetas, né, e agora, depois disso, Deus se esvaziou da sua glória, e se esvaziou da sua glória, fez carne e enviou o seu filho santo Jesus para interceder por nós, olha para você ver como é que Deus já deu do início, ele tem que nos cuidar, nos mínimos detalhes, mas também ele pune, né, quando a pessoa se exagera no pecado, e não quer retroceder, e não quer reconhecer o pecado, e que acha que é o dono da verdade, aí Deus pune, porque ele é juiz, mas também ele é justo, ele não passa a mão na cabeça, ele é reto, o julgamento de Deus é reto, não é como os homens, que ao mesmo tempo que está numa linha, quando chega ali na frente, a gente desvia dela, né, não, Deus é reto, não, e assim o anjo do Senhor, veio até Noé, e disse, Noé, construiu uma arca, com 300 cômodos de comprimento, 50 cômodos de largura, e 30 cômodos de altura, que era equivalente, mais ou menos, 133, é, 123 metros de comprimento, 50, é, 30 metros de largura, e 18 metros de altura, que ela era 3 andares, né, que é um cômodo, era referente, a medida de braço de homem, então o braço de um homem, pode mudar de 42 a 46 centímetros, de um para o outro, e alguém tem um braço mais comprido, ou tem um braço mais curto, mas menos de 42, não, um homem é adulto, a medida era de homem adulto, e assim, Noé, ouvindo a voz do anjo do Senhor, creu, e começou a construir a arca, no alto de uma montanha, na montanha mais alta da época, que Deus mostrou para ele, e ele obedeceu, e Noé já estava com 600 anos de idade, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, pela primeira vez, né, e quando Noé começou a construir a arca, Noé, tua esposa, seus três filhos e três noras, o povo começou a criticá-lo, o povo naquele pecado todo, começou a criticá-lo, esse homem está doido, esse velho é gaga, construiu um barco daquele tamanho, no alto daquela montanha, onde vai vir água para fazer esse barco, na verdade, e ninguém conhecia chuva na terra, só conhecia nebrina, né, na hora que eu vi aquela nebrina, ali atrás agora, aquela aterração, eu lembrei da história de Noé, é que me chamou a atenção, né, e assim, Noé começou a construir a arca, cortando madeira na beira do rio, né, um cedro, que arrastava naqueles bois carreiros, né, boi de carga, e arrastava o alto da montanha, e começou a fazer a arca, e eu imagino, eu, imaginação minha particular, como Noé conseguiu tanta ferramenta, né, para fazer os mínimos detalhes da arca, então, tudo foi movido por Deus, porque na época, não tinha todas as ferramentas, igual nós temos hoje, ou mesmo na minha época de criança, eu lembro, quando eu ajudava meu pai, mexer com madeira, né, para fazer um paiol, fazer uma casa, construir casa, lá na roça, a gente lavrava as madeiras com machado, usava o cichó, uma ferramenta lá que, a gente usava, poder lavrar as madeiras, serrava, manual, serrava, fazia as tábuas, fazia as peças de oito, peças de doze, caipo, a gente encerrava tudo na mão, era um golpeão que a gente chama, né, a gente cortava as toras, com machado, depois acertava ela com o golpeão, as cabeças da tora, com três metros, com dois metros, aí lá, tirava uma, fazia uma, pegava o golpeão, tirava uma parte dela, uma parte fina do casqueiro dela, e tirava do outro, aí rolava ela em cima, do estaleiro, quem cavava os paus, rolava ela em cima do estaleiro, quando não tinha lugar, a gente cavava no chão, até ficar na altura de um homem, pra ficar em pé, embaixo, pra puxar o golpeão, pra puxar a serra, né, e tem o de baixo que puxa, empurra, e o de cima que manda a serra, são dois homens, um em cima da tora, e o de baixo, que manda a serra, e puxa a serra, né, o de baixo puxa, e o de cima empurra, né, manda a serra, e aí a gente, tirava aquele casqueiro, pegava um barbante mesmo, normal barbante, um rolo de barbante, e aí, molicia o barro branco, aquele barro que a gente usava, pra passar no pulão, nas paredes, né, a gente não tinha tinta, não usava tinta, usava barro branco, na casa da minha tia, lá na beirada do prédio, tinha um lugar lá, a gente tirava barro, já tinha um buraco lá, quando a gente tirava barro, fazia aquelas bolas, deixava secar lá, depois ia com o animal, enchia os barros lá, e levava lá pra roça, pra poder usar, pra passar no fogão, pra passar no, com a lenha, né, pra passar nas paredes, usava no chão, pra casa ficar toda branquinha, toda bonita, pra casa de malpique, e assim nós, molhava o barbante do barro branco, um esticava de lá, um esticava de cá, e dava aquele zoom nele, assim, pra poder marcar a tora, onde a gente ia passar a serra, porque quem tava embaixo, tinha que ver a linha, e quem tava em cima, também tinha que ver a linha, e aí a gente virava o outro lado dela, marcava também, deixava secar um pouquinho, e ali começava, cada uma, cada tábua tinha que marcar uma vez, porque senão, o barro saía, de virar a tora, saía, e assim a gente fazia, e ali um ficava embaixo, outro em cima, um andava a serra, outro puxava a serra, e fazia as madeiras, né, agora imagina, Noé serrando, essas tábuas, pra fazer a, cedro, madeira dura, madeira pesada, imagina, Noé arrastando a castora, lá pra cima, da volta da montanha, e fazendo, essas tábuas, as peças, né, podiam encaixar as tábuas, pra, ser pregada, né, e o povo, sombano de Noé, Noé com aquela dificuldade toda, com aquela dor de cabeça toda ali, mas seus filhos, suas noras, sua esposa, oito pessoas apenas, pra construir uma arca, de cento e vinte e três metros, assim, quenta metros, de largura, e dezoito metros, de altura, mas tudo, era a mão de Deus, que estava com eles, não era eles, normalmente, era a mão de Deus, quando Deus está no negócio, não tem dificuldades, tudo acontece, né, e as pessoas, passavam, chamavam Noé, e a sua família, de doidos, Noé, um velho gaga, mas não sabiam, que estava pra vir, e trazendo, para os nossos dias hoje, nós dizemos, pregamos, insistimos, gritamos, falamos alto, e Jesus está voltando, porque lá em João XIV, ele promete, de voltar, em João XV, de três a oito, ele vai falar, lá de nós, nós temos que estar com ele, como os galhos da videira, porque ele é a videira, verdadeira, e nós somos os galhos, e os galhos, tem que dar fruto, aquilo que não der fruto, ele é cortado, podado, jogado a pouco, e no lugar dele, é enxertado outros, então, se você for lá em João XV, de três a oito, você vai ver, que nós temos que estar, em Cristo Jesus, porque ele é a videira, verdadeira, e nós somos os galhos, e temos que dar fruto, tem isso ainda, e no dia fruto, será cortado, se você for em João XIV, você vai ver, que Jesus fala, que ele ia para o pai, e que lá, havia lugar para todos nós, e que ele voltaria, e nos levaria, para ele mesmo, eu os levarei, comigo, para mim mesmo, eu os levarei, para mim mesmo, é muito, é salvo, é muito, muito forte, né, Jesus fala assim, olha, eu vou para o pai, mas depois, eu vou buscar vocês, né, é isso que ele estava dizendo, é isso que ele estava expressando, para o povo daquela época, mas a mesma coisa, ele expressa para nós hoje, através da minha boca, através da boca de pastores, através da boca de evangelistas, através da boca de quem, examina a palavra de Deus, a palavra sagrada, assim, Noé continuou fazendo a sua, mas Jesus, voltando atrás um pouquinho, abrindo, parênteses, mas Jesus disse, que a vinda dele, será como nos dias de Noé, Jesus falou isso, olha, a minha vinda, será como nos dias de Noé, todos comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, quer dizer, ninguém importava com nada, de Deus não, mas só diversão, só pecado, ele diz, olha, todos comiam e bebiam, quer dizer, se arregava, cuidava do seu corpo, de matar a fome, matar a sede, fazer farra, casavam e davam em casamento, por que casavam e davam sem casamento? Porque quando falava de casamento, bordas, a bordas, na Bíblia, é casamento, é união, é aliança, então quando ele falava em casamento, ele estava falando que havia festas, que toda festa, toda borda, todo casamento, existem festas, só que ele não quer fazer mesmo, mas é tradicional, o homem, quando casa, ele faz festa, o homem e a mulher faz a festa, todos os dois preparam a festa, para as bordas, para casamento, para o casamento, então quando ele fala assim, casava e dava esse casamento, fazia festa e dava festa, e não se preocupava com o futuro, não se preocupava com o Criador, não se preocupava com aquele que colocou eles na terra, mas Deus viu em Noé, um coração puro, Noé achou graça, diante dos olhos de Deus, é isso que eu penso, eu tenho que ter graça, eu tenho que ter certeza, que eu sou bem visto, diante dos olhos de Deus, isso me faz, me dá mais força, me dá sabedoria, como ele deu para Noé, sabedoria, força para arrastar aquelas madeiras, lá para o alto da montanha, se você tem imaginação, você imagina, você no lugar de Noé, com mais três filhos, mais três nóis, com esposa, já de idade, 600 anos de idade, outra coisa que me chama a atenção, a idade de Noé, me chama muita atenção, imagina você com 600 anos de idade, ou não precisa isso, 90 anos aí, você já, nós já estamos com o cano, né, e arrastando madeira para o alto da serra, madeira pesada, para manusear ela, então era difícil, e ali fizeram tudo isso, mas não era eles sozinhos, era o Espírito de Deus que estava sobre eles, que dava força, sabedoria, jeito, que ajudava eles em todas as áreas para construir aquela arca, amando o nosso Deus, mas quando Deus, mas quando Noé estava construindo a arca, e todos zombavam dele, ele continuava pregando o evangelho também, como a gente faz hoje, hoje, enquanto Jesus volta, que não volta, nós estamos aí pregando o evangelho, no YouTube, nas rádios, nas televisões, na rua, a pé, no trabalho, na escola, encontram com a mim em casa, em casa, sempre quando eu estou em casa, quando eu estou em casa, eu gosto de fazer um culto, um culto em casa com a minha família, eu, minha esposa, meu neto, aí a minha filha, meu genro, a minha nora, meu filho, quem estiver lá, e às vezes até convive os vizinhos mais próximos, para participar de um culto, um culto familiar, eu gosto de ser, a gente canta hinos, quem sabe tocar violão, tem um vizinho meu, lá de frente, que toca, qualquer instrumento, ele leva o violão dele, aí ele sabe vários hinos, que ele, ele é louvorista da igreja, ele é lá perto da minha casa mesmo, então ele canta, uns hinos, a gente canta, três, quatro hinos, depois, traz uma palavra, e ali a gente fica cheio do Espírito Santo, isso aí nos dá força para caminhar, como diz a Bíblia, que Elias comeu o pão, bebeu da água, caminhou mais 40 dias e 40 noites, então eu imagino, um exagero, 40 dias e 40 noites, comer dois pães, e tomar um botijo de água, então isso não é exagero, é o poder de Deus, porque quem estava fortalecendo Elias, não era o pão, a verdadeira água, ou a material, mas era o pão, que desceu do céu, que é Jesus, já existia na época, e a água, que representa o Espírito Santo de Deus, esses dois elementos, que Elias consumiu, é os dois elementos principais, para que ele pudesse andar, 40 dias e 40 noites, então hoje, o nosso alimento espiritual, tem que ser, o pão, vivo que desceu do céu, que é Jesus, que Jesus mesmo disse, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, e a água, que representa, o Espírito Santo de Deus, e Jesus também disse assim, olha, aquele que beber da água, que eu tiver, nunca mais terá sede, mas de dentro dele, jogará água, águas vivas, um rio de águas vivas, olha, um rio, muita água, e para se tornar um rio, tem que nascer um pórrego, primeiro, uma nascente pequena, e depois um pórrego, depois um rio, então, de dentro dele, jorrará rios de águas vivas, então, eu entendo que, quando você deixar Jesus, entrar dentro de você, você também, extrapora, essa essência de Deus, extrapora, o poder de Deus em você, e assim, automaticamente, Moisés, Noé, automaticamente, estava com esse poder de Deus, dentro dele, ele tinha, o Espírito de Deus, dentro dele, por isso, que ele achou graça, diante dos olhos de Deus, por isso, que Noé, achou graça, diante dos olhos de Deus, e Deus escolheu ele, para construir essa árvore, para não destruir, toda, todo o seu remanescente, Deus sempre teve, os seus remanescentes, na terra, ele nunca deixou de tempo, e ele sempre amou o homem, e assim, Noé, construindo a arca, o pessoal zombando, Noé levou, 120 anos, para construir essa arca, só pelo tempo, a gente sabe que, trabalhou demais, se for para nós, hoje, fazer alguma coisa, nós queremos terminar agora, e é para terminar, dentro de uma hora, a gente quer terminar ela, dentro de um minuto, porque não tem paciência, o que o corpo não aguenta, o cansaço, toma conta, e desiste logo logo, mas, Noé, estava movido, pelo Espírito de Deus, a esposa de Noé, que a Bíblia não revela o nome dela, estava movido, pelo Espírito de Deus, sem cães de Javé, que eram os filhos de Noé, estava movido, pelo Espírito de Deus, as suas noras, que eu não me lembro, que tem revelação, de algum nome delas, estava movido, pelo Espírito de Deus, e era aí, que eles tinham forças, para transportar, aquelas madeiras pesadas, da beirada do rio, e subir as montanhas, e fazer as peças, e construir a arca, mas, o povo não enxergava, todas as dificuldades, chamava ele de louco, chamava ele de louco, mas, não enxergava, o sobrenatural, acontecer sobre a vida deles, porque Noé, com 600 anos, com uma mulher, três filhos, três noras, construiu uma arca, de 123 metros, de comprimento, assim, 30 metros, de largura, e 18 metros, de altura, sem nenhuma ferramenta, a Bíblia, não revela, que ele, o socialmente, que ele usou, revela, que ele construiu, mas, eu imagino, que sem ferramenta, sem ferramenta, não tinha como construir, então, Deus, provideceu, todas as ferramentas, para ele, eu creio, uma ferramenta espiritual, e ele precisava, ele fazia, automaticamente, porque Deus, ele conhece, o nosso interior, e o nosso exterior, eles são da mente, e corações, e ele conhece, o homem por dentro, e por fora, toda a nossa necessidade, passa primeiro, para a aprovação, de Deus, para a aprovação, de Deus, a verdade, é essa, então, nós construindo ali, levou 120 anos, e falando, pregando para aquele povo, igual nós pregamos hoje, que Jesus está voltando, Jesus vai vir buscar, ter o povo, e o povo não acredita, o povo não valoriza, o povo não aceita, as obras de Deus, mas, quando aperta, aí, indóida, né, ou, ora por mim, me ajuda em oração, gente, não é, não é, pecado, não é, não é pecado, não é errado, clamar por Deus, e nem é errado, pedir oração, aos irmãos, com os irmãos, vivem, em comunhão, Paulo disse isso, em comunhão, uns com os outros, então, nós temos que orar, sim, pelos outros, fortalecermos, uns com os outros, porque juntos, somos mais fortes, em Cristo Jesus, a verdade é essa, porque juntos, somos mais fortes, em Cristo Jesus, então, se nós estamos em Cristo, estamos unidos, nós somos fortes, para vencer as batalhas, se eu estou com a dificuldade, eu oro por você, eu oro por você, você ora por mim, você se ajuta a mim, e nós recebemos, Deus não deixou, não mandou, não vai fazer a arte sozinho, mas ele levantou, seus três filhos, suas três, na hora, e a esposa, sua companheira, sua parceira, só a outra metade, por quê? Porque aqueles ali, estavam junto dele, aqueles ali, enxergavam a Noé, como um, como um varão da casa, responsável pela casa, e automaticamente, Deus levantou eles, para cuidar, e por que, que nós falamos, porque Jesus levantou, 12 discípulos, para ajudar na obra, Moisés levantou, 70 homens, no deserto, a pedido, a pedido, do seu sonho, reto, para ajudar na obra, Deus aprovou, e falou para ele, Moisés, sopra sobre esse povo, aquilo que eu te dei, mesmo escrito que eu te dei, Moisés subiu no monte, sobrou sobre eles, aí 70 homens, se levantaram, para ajudar a obra, então, juntos, somos mais fortes, por quê? porque tem que ter mais de um, e assim, Moisés continuou fazendo a arte, e Moisés, pregando para aquele povo, olha gente, vocês estão muito rebeldes, vocês, vão perecer, Deus vai mandar um dilúvio, que vai destruir a terra, todo o serviço, plantas, tudo que respira, tudo que tem fôlego de vida, vai ser destruído, vocês, vão perecer, mas o povo, que nada rapaz, onde vai vir a água, tanta água, você está doido, nunca choveu, e aí a gente fala hoje, que isso rapaz, quando a minha avó, bisavó era viva, falava que Jesus ia voltar, e não voltou até hoje, é, é a mesma coisa, Noé levou 120 anos falando, ninguém acreditou, e hoje a gente já tem, mais de dois mil anos aí, e poucos acreditaram, poucos aceitaram a obra de Jesus, na cruz do ovário, então, é o mesmo ritmo, do povo anterior, é o mesmo ritmo, do povo atual, e o mesmo Deus, que era antes, com Noé, é o mesmo Deus, que estava com Jesus, então, aquele povo, quando Jesus estava em carne, aqui na terra, e é o mesmo Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que está conosco hoje, nos dando sabedoria, nos ensinando, nos fortalecendo, nos guiando, é o consolador, é o consolador, é o consolador, que Jesus prometeu para nós, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão óculos, que eu enviarei um consolador, um advogado, um proprietor, um guia, eu vou enviar um Deus, para estar com vocês na terra, e ele trará na mente de vocês, todas as lembranças, ele fará vocês lembrar, de todo o seu passado, ele fará você reconhecer, todo o seu presente, e fará você imaginar, o seu futuro, e não foi diferente, com João, Jesus usou João, para escrever o Apocalipse, revelou para ele o Apocalipse, e exatamente assim, que se foi, porque ele foi o Deus do passado, o Deus do presente, e o Deus do futuro, então, ele foi o Deus da lei, lá no passado, ele foi o Deus, Jesus do presente, na carne, aqui na terra, e ele é o Deus do futuro, que é o Espírito Santo de Deus, então, por isso, que ele usou João, poderosamente, e revelou tudo o que tinha, tudo o que tinha, para revelar, o que ia acontecer no futuro, porque a revelação, é para o futuro, e é o que nós estamos, passando hoje, é o que hoje, está acontecendo, com a nossa geração, mas isso, pode durar, dez gerações, vinte gerações, ou pode durar, nem meia geração, amanhã mesmo, todo mundo, ser arrebatado, ou todo mundo, cai morto, ou eu mesmo, posso partir, amanhã, agora, ou daqui a pouco, Jesus pode voltar, para mim, e me levar, nós temos que pensar, nessa direção, porque nós não pensamos, assim, amanhã, eu tenho que trabalhar, em São Paulo, hoje, mês que vem, eu vou estar no Paraná, isso é futuro, isso aí, é revelação, olha, eu vou ter que trabalhar, no Paraná, mês que vem, você vai estar, programando, antecipadamente, então, o futuro, o nosso futuro, foi programado, antecipadamente, por Deus, através de João, escrevendo o Apocalipse, livro da revelação, tudo que Deus, tinha que falar com João, ele revelou para João, o que era, o natural, com o sobrenatural, era o Espírito, de Deus, falando com João, que era um homem, carne, natural, pecador, mas, para isso, Deus tirou o Espírito, do corpo dele, deixou lá na ilha de Pátio, e adentrou para dentro do céu, e mostrou para ele, tudo, 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 que ia acontecer, e o que está acontecendo, hoje, ele revelou para João, detalhes, sobre os acontecimentos, só quem não acredita, no livro de Apocalipse, é que não vai entender, mas quem acredita, quem crê, quem tem consciência, da palavra, de Deus, que ela é viva, que está naquele livro, é que vai entender, a vontade de Deus, para o nosso futuro, que era, na época de João, para o nosso, nós somos o futuro de João, que João passou, mas nós também passamos, um dia nós vamos passar, nós somos passageiros, aqui na terra, você pode aguardar, que um dia, você vai, sair dessa terra, vai voltar para o pós-corpo, e o seu espírito, o corpo de vida, que Deus, se eu for na Zarina de Adão, lá no Jardim do Éden, esse espírito, vai apresentar, diante de Deus, com certeza, você vai em Apocalipse, em Mateus 25, 31, 41, você vai ver, nós vamos apresentar, lá diante de Deus, você vai também, em, Apocalipse 20, de 11 a 15, você vai ver, eu, imaginação minha, cada um, no seu lugar, cada um, conhecendo o seu nome, que receberá, numa pedra branca, cada um, só aquele que receber, aquela pedra, saberá o nome, eu não vou saber o seu nome, você não vai saber o meu, então, eu já sei meu nome, e aí, eles vão chamar aquele nome, e ali vai estar tudo anotado, tudo escrito, tudo que nós praticamos, aqui na terra, nesse corpo, então, nós seremos julgados, primeiro, as nossas obras, se for obras ruins, você será julgado, e condenado, agora, se for obras boas, você será julgado, e, e salvo, os que tiver feito, obras ruins, vai para a condenação eterna, os que tiver feito, obras boas, vai para a salvação eterna, esse, irá morar, nas ruas de ouro, né, a nova Jerusalém, e assim, Noé construindo, voltando a Noé de novo, gente, aqui é Paraguaçu, cortando um pouquinho aqui, tá, Paraguaçu, Itaberaba, Lençóis, Barreiras, entra aí à direita, né, aqui é Paraguaçu, aqui começa a 242, e vai até no Goiás, né, que liga a Bahia ao Goiás, tá bom, e ali está a ponte Paraguaçu, né, uma ponte nova que fizeram, uma paralela com a velha, tá bom, para quem, ainda não conhece, ou talvez até conheça, mas, né, quer relembrar aqui, para vocês, aqui é o trevo de Paraguaçu, eu estou aqui, concentrado na Palavra de Deus, que eu me concentro muito, e eu me sinto muito fortalecido, no Espírito de Deus, e quando eu começo a pregar o Evangelho, dessa forma, eu o envolvo, inteiramente, e assim, a minha mente vai só evoluindo, vai só, é, recebendo mensagem, da parte de Deus, e vou, e eu vou me deixando, se levar, graças a Deus, por isso, glória a Deus, aleluia, mas, voltando a Noé, Noé continuou, ele não se importou, com as críticas, ele não se importou, de ser chamado de gaga, de doido, de maluco, mas, ele se importou, em fazer a vontade, do Deus vivo, se importou, de obedecer, porque a obediência, é a primeira ação, do homem, e a desobediência, é a primeira ação, do homem também, que tira o homem, da presença de Deus, essa, é a verdade, e assim, Noé, obedecendo a Deus, continuou, fazendo sua obra, e assim, fez a arca, rejuntou ela, toda de piche, de estrume, e fez a rampa, e Deus começou, a enviar os animais, os remanescentes, dos animais, porque os remanescentes, do homem, já estava na arca, que era Noé, tua esposa, seus três filhos, né, sem canja-pé, e as três esposas dele, eles, os remanescentes, do homem, já estava na arca, agora, Noé envia, remanescentes, dos animais, cada animal, um casal, e eles não foi, chamado Noé, eles foram chamados, por Deus, eles foram automaticamente, todos viviam juntos, sem nenhuma maldade, de dentro, tá, e Noé preparou, seus alimentos, todos, para todos os animais, para ele, e foi colocando os animais, em cada repartição sua, e quando chegou o dia, Noé levantou a tampa da arca, e Deus deixou ela, latou ela, e aí, Noé avisou o povo ainda, olha, daqui a sete dias, começará o devolvo, oh, aleluia, glória a Deus, que revelação, daqui a sete dias, mas, quando você revela alguma coisa, para alguém, esse alguém duvida de você, e não foi diferente, eles duvidaram, de Noé, quando Noé disse, olha, daqui a sete dias, começa o dilúvio, eles duvidaram, esse homem, está louco, onde vai vir tanta água, e ainda prenderam, e prenderam, esse campo de animal, lá dentro da arca, ele vai morrer, lá dentro, com esses animais, mas, Noé enxergava, o futuro, Noé enxergava, a revelação de Deus, Noé enxergava, via, tinha visão, concreta, do poder de Deus, e aí, Noé se olha, daqui a sete dias, começa o dilúvio, vocês não se arrependeram, então, vocês vão perecer, mais uma vez, Noé fala com eles, que eles vão perecer, que eles vão morrer, desaparecer, mas, mesmo assim, eles ficaram rebeldes, coração duro, coração servizo, fala, a Bíblia usa, coração servizo, coração duro, e aí, eles ficaram contando, no dedo, primeiro dia, daqui a sete dias, sete dias, e aí, eles começaram a contar, no dedo, primeiro dia, esse homem está doido, não choveu nada, e ele está ali dentro, preso com essa família, aí dentro, passava para lá, passava para cá, e Noé lá dentro, em oração a Deus, interligado no céu, que a palavra de Deus, diz que tudo que é ligado no céu, é ligado na terra, mas aquilo que é desligado no céu, também é desligado na terra, Jesus falou isso, muito certo, tá, para os seus discípulos, né, e aí, Noé estava lá, concentrado, em obedecer o nosso Deus, e quando passou o primeiro dia, o povo cobrou, ei Noé, cadê a chuva, Noé, caladinho dentro da arca, orando, falando com o Senhor, esperando a boa vontade de Deus, esperando com paciência, no Senhor, como diz, como diz Davi, passou o segundo dia, nada, aí o povo foi só, só alvoroçando, né, ah, esse homem está louco mesmo, ah, quem vai morrer é ele, e nós nada, passou o terceiro dia, nada, quarto nada, quinto nada, sexto nada, sétimo dia, estava fingando, e nada de chuva, mas esse Deus, será que vai falhar? Esse Noé ficou doido com a família, vai chover não gente, mas eles não sabiam que Deus, ele tarda, mas não falha, eles sabiam, eles não sabiam, eu não conhecia esse Deus, que Noé conhecia, que tinha poder para abrir o céu, e inundar a terra, em questão de dias, e quando estava afindando, o sétimo dia, a chuva começou a cair, e a Bíblia revela, que a chuva, o espingo de chuva, era da grossura do braço, de um homem, que ela batia na terra seca, porque não tinha chuva, era só nebrina, era só a friagem, aquela nebrina, aquela serração, e aquilo ali dava força, para as plantas produzirem, um fruto, para que o homem pudesse alimentar, e a chuva começou a cair, da grossura do braço, da grossura do braço de um homem, mas mesmo assim, o povo não se arrependeu, porque ainda tinha onde correr, e aí as baixas foram se enchendo, e eles subiram para os lugares mais altos, e mesmo assim, não se arrependeram, mas foram enchendo, e eles subindo cada vez mais alto, até chegar no topo da montanha, onde estava a arca de Noé, e aí quando não tinha mais jeito, porque a arca já estava, pronto para boiar, para navegar, eles bateram, ô Noé, deixa nós entrar aí dentro, nós somos mais importantes, do que os animais, Noé responde lá de dentro, eu levei 120 anos, pregando para vocês, vocês foram rebeldes, não quiseram ouvir a voz de Deus, agora, nem se eu quisesse abrir, eu não poderia abrir, porque não foi eu que fechei, foi Deus quem fechou a porta da arca, ei glória a Deus, aleluia, e assim, eu imagino a vinda de Jesus, quando ele vier nas nuvens, como está escrito em Mateus 24, 30, 31, ele vai vir nas nuvens, com grande clangor e glória, quer dizer, com um grande grupo de anjos, uma grande quantidade de anjos, vai vir, e Jesus, do seu alto, sobrinho trono, e recolher os seus, vai ser chamado pelo nome, os anjos, o Senhor vai trocar a trombeta, a trombeta, os mortos em Cristo, vai ressuscitar, e os anjos, vai fazer a sua colheita, os quatro cantos da terra, e aí, é que vai acontecer, igual aconteceu com Noé, quando eles bateram, ô Noé, não sou mais importante, que os animais, que Noé disse, olha, não foi eu que fechei a porta, foi Deus que fechou, nem se eu quisesse, e aí Jesus, vai, chegar no alto, no trono, e os anjos, vão começar a fazer, as suas colheitas, Jesus usou a foice, como ferramenta, que eles usavam na época, Jesus usou a foice, olha, os anjos, vão vir, e passar a foice, e todo o trigo, que está pronto para a colheita, agora, o joio vai ficar, o joio será jogado, no fogo, para ser queimado, mas o trigo, será colhido, para o celeiro, o celeiro de Deus, gente, é o espiritual, é onde nós vamos passar a eternidade, o celeiro de Deus, é o lugar santo, onde Deus prometeu, através do teu filho santo, Jesus, de nos levar para morarmos lá, porque nós somos filhos, de corredeiros, de Cristo e Filho de Deus, porque lá no jardim do Éden, Deus soprou, nas marinas do homem, o teu espírito, então esse espírito, essa alma, que está aqui falando, correndo, trabalhando, sentindo raiva, sentindo dor, sentindo alegria, adorando a Deus, ajudando os outros, ou não ajudando, essa alma, junto com o espírito, tem que apresentar, diante de Deus, porque ele veio de Deus, foi Deus que soprou, nas marinas do homem, não foi eu que soprei, não foi ninguém, foi Deus que soprou, então ele tem que voltar, para Deus, automaticamente, e quando chegar, diante, de Deus, você vai ser julgado, pelo que você fez no corpo, porque ele te deu, toma meu espírito aí, agora está nesse corpo, agora você vai, meu caminhão, não come do fruto, não peca não, comer do fruto é pecar, viu gente, não come do fruto, não peca não, no dia que você peca, você morre, então, vai morrer espiritualmente, vai ser condenado, se você matar uma pessoa, você não tem que ser preso, e julgado, e condenado, então é a mesma coisa, a vida espiritual, é a mesma coisa, o que nós fazemos na carne, nós fazemos no espírito, o que se faz na carne, se faz no espírito, e assim, Noé, começou a flutuar, e aquele povo, choveu 40 dias, e 40 noites, e foi os mesmos dias, que Moisés passou no monte, logo depois, Moisés passou 40 dias, 40 noites no monte, com Deus, Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, foi levado pelo espírito de Deus, para o monte, bem alto, passou para o monte, bem alto, para o deserto, e lá ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber também, então, tudo representa, e o povo ficou 40 dias no deserto, é, 40 anos no deserto, rodando pelo deserto, para um confinamento, né, então, o 40 é um número, bem sentimental, bem direcionado, eu me digo assim, a punição de Deus, a correção de Deus, para ser exato, então, 40 significa mais correção, porque se Noé, ficou 40, é, choveu 40 dias, 40 noites, foi a correção de Deus, sobre aquele povo, mas Noé estava separado, e protegido, com a sua família, e os animais, os remanescentes, mas aquele povo, pereceu, aquele povo sumiu, desapareceu da terra, morreram todos, até os bichos, as plantas, todos morreram, a água destruiu a terra, mas, a arca, ficou flutuando, quase 120 dias, até voltar à terra, e aí, Deus, forró a terra, novamente, com seus remanescentes, que era Noé, sua família, oito pessoas, né, com Noé, e mais, os animais, que era um casal de cada, que eram os remanescentes dos animais, que Deus, tinha, colocado na arca, mas aí, agora, trazendo para os dias, os 40 dias, então, 40 dias, 40 noites, 40 anos do deserto, Jesus, ficou em jejum, 40 dias, 40 noites, para o deserto, Moisés, ficou 40 dias, 40 noites, no monte, com Deus, foi aonde, que Deus, escreveu para ele, a tábua da arca, da arca, a tábua da lei, a tábua, da lei, e ele, quando ele estava no monte, Deus falou, Moisés, desce lá, que o povo, fez um viseu de ouro, e está adorando, Moisés, quando desceu, chegou no pé do monte, chegou em volta do monte, ele, ouviu o alarido, ele comentou, ele está ouvindo o alarido, aí, quem estava com ele, eu imagino, que era Josué, porque Josué, que ele disse, olha, é alarido de adoração, é alarido de adoração, quer dizer, um barulho de adoração, ele estava adorando o viseu, Moisés, curioso, quebrou a tábua da lei, que Deus tinha escrito, mas aí, Deus pediu para ele, depois, né, duas tábuas levadas, e aí, ele mesmo escreveu, com o próprio viseu, né, mas, trazendo para os dias de hoje, hoje, nós não ouvimos a voz de Deus, 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 ele usa quem ele quer, como ele quer, a hora que quer, da forma que quer, então, Deus usa, qualquer um, porque ele usou o anjo mento, para falar com o seu profeta, com o seu profeta Balaão, Balaão, estava na sua, na sua mula, na sua jumenta, e o anjo apareceu, dentro do corredor, e ele, estava sendo forçado, a abençoar, o povo, inimigo, e amaldiçoar, o povo de Deus, mas, quando ele estava indo, ele chegava lá, e abençoava, o povo de Deus, mas, quando, na terceira vez, que ele foi, ele encontrou, com o anjo, no meio do corredor, e o anjo, parado, na frente da, da jumenta, com a espada, desempanhada, aí a bíblia revela isso, quer dizer, ele estava pronto para a guerra, ele estava pronto para matar, e Balaão, não enxergou, ele sendo profeta de Deus, não enxergou o anjo, mas a jumenta enxergou, então, ele, batia na jumenta, ele explorava a jumenta, ele queria que a jumenta, passasse de qualquer jeito, mas, ele não enxergou, ele não teve visão espiritual, mas, a jumenta, Deus usou a jumenta, para falar com ele, ele falou com voz de homem, o que é que eu te fiz, para você me maltratar, tanto assim, o que é que eu te fiz, todos os dias da minha vida, eu te levo, para onde você quer, eu te levo, para onde você precisa ir, o que é que eu fiz, para você fazer isso comigo, assim, os olhos de Balaam, foram abertos, espiritualmente falando, e ele enxergou o anjo, na frente, na jumenta, com a espada, desempanhada, então, Deus usa o que ele quer, e quando ele quer, e como ele quer, ele é Deus, ele é todo o que ele faz, e deixa de fazer, porque se você for lá, em primeira crônica, ele fala, que eu sou o Deus que firme, mas também, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que mato, mas também, eu sou o Deus que dou a vida, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, e não tem, discutir, nós não temos, que questionar a Deus, nós temos, que aceitar, as condições de Deus, essa é a verdade, então, meus irmãos, fica aí a dica, da vida de Noé, como foi a arca de Noé, e como será a vinda de Jesus, se comparando, com os dias de Noé, porque o próprio Jesus, diz que, a vinda dele, será como os dias de Noé, então, nós temos que ficar, atentos, por isso que Jesus, disse lá no monte, lá no monte, lá no jardim, no Getseme, né, com seus discípulos, né, que ele deixou os discípulos, orando, e entrou com a dentro do Getseme, aproximando a sua, sua prisão, para a justificação, né, ele disse, vigiai, e orai, que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, é fraca, quer dizer, eu tenho que estar pronto, vigiando, orando, que a carne, ela vai absorver, ela vai voltar para a terra, mas o meu Espírito, tem que estar pronto, vai estar com Deus, o meu Espírito, tem que estar pronto, para enfrentar as dificuldades, deste mundo, e vencê-lo, porque eu vou vencer espiritualmente, não aos olhos, de um homem, às vezes sim, às vezes não, mas você pode ver, a minha vitória espiritual, mas outros, não vão enxergar, a vitória espiritual, vai enxergar, a minha, a minha vitória, ela não vai enxergar, a minha vitória espiritual, mas vai enxergar, enxergar a minha derrota, porque eles vão ver, se ela, ela é crente, olha, era servo de Deus, olha, disse que era profeta de Deus, como eles diziam, sobre Eliseu, olha, disse que era profeta de Deus, e não aguentou, morreu, ela alcança e matou, olha gente, debaixo desse céu aqui, nós estamos sujeitos a tudo, debaixo desse sol, nós estamos sujeitos, essa carne, está sujeita a tudo, morrer queimado, acidentado, atirado, está sujeito a tudo, basta Deus permitir, que aconteça, mas se Deus não permitir, não acontece, pode esquecer, que não vai acontecer, sem a permissão de Deus, não vai acontecer, mas, mas nós estamos sujeitos, porque nossa carne, peca muito contra Deus, e aí, nós estamos sujeitos sim, exatamente por causa do pecado, e Deus pode permitir que aconteça, mas agora, o que está dentro desse corpo, é diferente, o que está dentro desse corpo, aqui falando com vocês, esse espírito, essa alma viva, que sente tristeza, dor, alegria, raiva, e fica enfurecido, sentimentos humanos, da carne, esse espírito, que está aqui dentro, essa alma viva, ela vai voltar para Deus, ela pertence a Deus, de uma forma ou de outra, nós vamos nos apresentar lá, para a condenação, ou para a salvação, essa é a verdade, por isso que Jesus veio aqui, em carne, mostrou, que nós somos capazes de vencer, mesmo matando esse corpo, mesmo destruindo, esse corpo, esse templo aqui, porque o nosso corpo, tem que ser o templo, e a morada do Espírito Santo, de Deus, que é 1 Coríntios 3,16, está escrito assim, não sabeis, que o vosso corpo, é o templo do Espírito Santo, não sabeis, que o vosso corpo, é morado do Altíssimo, então, se o nosso corpo, é morada de Deus, ele é santo, e se ele é santo, mas por causa do pecado, só vai acontecer, aquilo que Deus permitir, que aconteça, uma punição, pela desobediência, uma punição, você, é, confrontar com Deus, uma punição, da forma dele, como ele quer, então, é Deus que traça, o nosso destino, aqui na terra, é Deus que faz acontecer, e não deixa acontecer, mas quando você, oferece o seu corpo, como um holocausto a Deus, como, para a morada do Altíssimo, aí, fica meio difícil, meio difícil, porque, eu tiro experiência, pelos discípulos, de Jesus, muitos deles, foram mártires, muitos deles, morreram feio, Tiago, traçado pela espada, de Herodes, Felipe, arrastado, amarrado, um rabo, e um cavalo, puxado, em praça, em praça pública, né, mataram ele, dessa forma, para mostrar, para mostrar, para aquele povo, da época lá, que quem desobedecesse, a lei, do imperador, da época, era feito, daquela forma, ia morrer, daquela forma, trágica, Pedro, foi em Roma, pregar o Evangelho, e aí, tentaram matá-lo, ele fugiu, para o Egito, no meio do caminho, já, há mais de 60 anos, que Jesus já tinha morrido, e Jesus, chegou diante dele, Jesus chegou diante, Pedro, e disse, Simão, Pedro, para onde tu vais, ele, Senhor, eu estou fugindo de Roma, eles queriam me matar, me apedrejar, estou fugindo, com o Egito, ele, não Pedro, volta, e prega o Evangelho, para eles, Pedro voltou, entregou a sua própria vida, para os romanos, foi lá, que ele foi, crucificado, mas, na mesma hora, ele pediu, antes de morrer, ele pediu, me crucifica, de cabeça para baixo, e eu não sou digno, de ser crucificado, como o meu mestre, é incrível, gente, é incrível, olha a confiança, mas, Jesus, estava falando com ele, a forma, que ele ia ser morto, quando falou, se volte, e prega o Evangelho, para os romanos, Jesus, estava falando assim, olha, vai lá, que eles vão te crucificar, também, mas, só que, antes da morte, ele pediu para crucificar, de cabeça para baixo, e assim foi feito, crucificar ele, de cabeça para baixo, para que, ele, sentia, que não era digno, de ser morto, como o mestre dele, como Jesus, de braços abertos, na cruz, então, ele crucificou, dentro de cabeça, para baixo, então, todos morreram, como mártires, muitos deles, foram tirados, a pele, vivos, marraram eles, tiraram a pele, começaram a tirar a pele, cortar a pele dele, tiraram todas a pele, do copil, até ele morrer, até sangrar, até a morte, então, muitos, muitos morreram, decolados, cortaram a cabeça, Paulo, Paulo, no ano 65, eles foram lá, cortaram a cabeça dele, já preso, a masmorra, né, mas, Paulo, já tinha profetizado, a morte, ele escreveu, uma carta de moto, segunda de moto, né, escrevendo, olha, os meus dias, estão findando, estão findando, eu guardei a fé, olha que coisa mais linda, né, guardei a fé, agora, estou pronto, para morrer, em Cristo Jesus, e não sou eu mais quem vive, mas, Cristo vive em mim, Paulo, tinha confiança, naquele, naquela obra, que ele fazia, ele confiava, no Deus, que ele servia, que era Cristo Jesus, e assim sendo, Paulo, foi arrancado a cabeça, cortado a cabeça dele, cortaram a cabeça, mas, pelo menos, não cortou o Espírito, pode matar teu corpo, mas, o teu Espírito, jamais morrerá, porque ele pertence, a Deus, o teu Espírito, é de Deus, o teu Espírito, vem de Deus, então, eles podem destruir, o seu corpo, mas, eles não podem, ninguém pode destruir, a tua alma, o teu Espírito, o que pertence, a Deus, e nesse, debaixo desse céu, debaixo desse sol, nós estamos sujeitos, a tudo, eles podem destruir, o nosso corpo, eles podem, nos matar, aqui na terra, mas, viveremos no céu, com Cristo Jesus, e quando ele vier, na nuvem, nas nuvens, com o seu, com o seu, com o seu grande, com o seu grande, exército de anjos, para colher, fazer a colher, da sua vinha, aqui na terra, eu quero estar junto, por isso, que eu quero manter, a minha santidade, buscando a minha santidade, fazendo aquilo, que aos olhos de Deus, eu estou bem visto, porque Noé, encontrou, graça, diante dos olhos de Deus, eu tenho, que encontrar, graças, diante dos olhos de Deus, voltando um pouquinho, aqui meus irmãos, aqui é, a travessia de linha, né, da linha ferra, em Itatim, estão passando aqui, agora em Itatim, aí vocês estão vendo, aí as barracas, chapéu, e mais vasilhas, aí, de barro, né, e, e, daqui a pouco, nós estamos passando aqui, Itatim, saindo de Itatim, né, atravessamos a linha, nós estamos saindo aqui, mas o evangelho, me deixa muito empolgado, me deixa muito, é, eu me concentro muito no evangelho, e o evangelho, ele é o evangelho da salvação, o evangelho verdadeiro, genuíno, que Cristo, nos ensinou, a palavra que Cristo, vem aqui, e nos falou, materialmente, ele estava em matéria, ele estava em corpo, ele deixou essa missão, para que nós pudéssemos, seguir, a ele, e aos seus discípulos, né, os seus discípulos, depois que Jesus morreu, quarenta dias depois, da ascensão de Jesus, eles, receberam uma força, uma força imaginável, que até, os próprios reis, imperadores da época, admiravam, como que eles tinham coragem, de enfrentar, todo o sinédrio, sem armas, só com a palavra, só com o nome de Jesus, proibiram pregar, em nome de Jesus, mas eles não desistiram, tentaram calar, a igreja primitiva da época, se espalharam pela asa, se espalharam pelos meios, dos povos gentios, levaram o evangelho, de todas as formas, aos quatro cantos do mundo, até chegar em nós hoje, porque, porque depois de Cristo, depois dos discípulos, o evangelho foi preso em Roma, por mil e quinhentos anos, ninguém podia ter o evangelho, só eles lá dentro, do Vaticano, que poderiam ter o evangelho, conhecer o evangelho, se você quisesse conhecer o evangelho, você tinha que participar, de dentro do Vaticano, você tinha que entrar, para a formação, lá dentro do Vaticano, e lá eles ficavam, dia e noite, escrevendo, do latim para o grego, e depois foram descritos, do grego para o inglês, e outras línguas mais, então, mas só que mil e quinhentos anos depois, Deus levantou, um homem, corajoso, movido pelo Espírito Santo de Deus, lá de dentro, que estava se formando para padre, que fazia o mesmo trabalho lá, escrevendo, transformando, transformando, de latim para o grego, e outras línguas, levantou lá de dentro, foi em Roma, lá em Lindenberg, Lindenberg, na Alemanha, e ele foi até Roma, e viu umas coisas que não gostou, e quando voltou, eu não vou questionar, viu gente, não questiono, religião, eu estou falando da palavra de Deus, é claro, não estou questionando religião, está em nome de Jesus, estou dizendo, aquilo que aconteceu no passado, e é assim, que alguém pode me criticar aí, não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus, deixa Deus falar com você, segundo a vontade dele, que eu não questiono a religião, a religião não salva, quem salva é a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, então eu não questiono a religião, nem política, pode ver aí, que eu não meto em política, não, política estou fora, eu só posso, posso somente, comentar alguma coisinha, mas não, não sou político, e nem religioso, eu, eu só, só vejo a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é uma só, ela é uma espada de dois gumes, que corta reto, não tem, então não, não questiono a religião, tá bom, entendem, por favor, então eu estou dizendo o seguinte, que Deus levantou Lutero, Martinho Lutero, lá de dentro de Roma, ele pegou as 95 teses, e colocou do lado de fora, porque ninguém não tinha acesso, a Bíblia, ninguém tinha acesso, a palavra de Deus, inclusive meu pai mesmo, alcançou um tempo, que a missa era celebrada, de costa em latim, hoje se a pessoa tiver de costa, lá no altar, pregando para mim em latim, eu vou sair pior, do que eu entrei, porque eu vou ficar nervoso, eu não vou entender, o que ele quer dizer para mim, então, isso são as coisas, que aconteceu no passado, mas nós já estamos em nova era, o Espírito Santo de Deus, já moveu águas, já moveu as águas, do oceano, do Espírito, para que a mente humana, fosse transformada, mudada, e está mudando, com a glória de Deus, e aí nós temos hoje, a palavra de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, que levantou um homem, que deu a sua vida também, em prol da verdade, em prol da palavra de Deus, que estava presa, há 1500 anos, tirou ela para fora, para que ela pudesse, alcançar-nos hoje, graças a Deus, eu glorifico a Deus por isso, essa pedra aí gente, é a pedra da boca, mas estou indo ao contrário, de Tatinho para lá, vocês não vão ver, a boca né, a boca da pedra, porque ela é a pedra da boca, muito comentada, muito filmada, e o pessoal, está sempre aí, o pessoal está sempre aí, fazendo vídeos né, na pedra da boca, está lá da pedra da boca, entre Tatinho, e milagres né, mas então, aí o povo pereceu, voltando a Noé, o povo pereceu né, e Noé, recomeçou uma vida, sem pecado, mas logo depois, não vou entrar em detalhes né, as gerações, décima quarta geração, de Cã, filho um dos filhos de Noé, nasceu Nimrod né, Nimrod já foi, aí o filho da maldição né, e ele projetou a torre de Babel, mas não chegou a concluir, e a mente dele, era o seguinte, se Deus, enviasse um outro dilúvio, ele entrava dentro do céu, através dessa torre, construiu o Jardim Suspenso né, uma das mais, uma das sete maravilhas, do mundo aí ó, em Ruanabuco do Anossô, mesma coisa, construiu também, Jardim Suspenso, né, nos palácios, uma das sete maravilhas, também faz parte, e aí, por diante, mas a maldição, ela, brotou, o sangue da maldição, brotou, que o mundo novamente, e aí está aí, o homem corrompido, um pecado, o homem, corrompido, diante da palavra de Deus, e nós temos que buscar, a graça de Deus, nós temos que, nós temos que ter graça, diante dos olhos de Deus, né, assim, nós podemos, nós podemos, receber de Deus, aquilo que ele tem, de melhor para nós, e eu glorifico, ao Senhor Jesus, por ter vindo, aqui na terra, se fazia da sua glória, esse peito, fez carne, andou no meio de nós, pregou o evangelho, ensinou, ordenou, igual está em Mateus 28, 19, né, ele ordenou, indicou todo mundo, pregar o evangelho, e fazer discípulos, pregar o evangelho, a toda criatura, e fazer discípulos, olha, e todo aquele, que se for batizado, será salvo, e aí por diante, então, nós temos que fazer, a obra, porque quando Jesus, fez o seu primeiro milagre, ele, não mudou não, ele transformou, eles pegaram as talhas, encheram d'água, trouxeram para ele, era água, mas, quando ele, ele transformou, a água em vinho, ele não mudou, tirou a água, foi o vinho, ele transformou, e aí, foi o primeiro milagre, quando Maria, mãe dele, disse, para entrar o povo, faça tudo que ele disser, ou, faça tudo que ele mandar, que ele ordenar, agora, eu deixo uma pergunta no ar, você está fazendo tudo que Deus, está mandando, você está fazendo tudo que Jesus ordenou, que fizesse, então, faz uma reflexão na sua vida, se você não estiver fazendo, você não está fazendo a vontade de Deus, porque 100%, tem certeza que nós não conseguimos fazer, aí Deus conhece os nossos limites, ele deu a nossa força, segundo a vontade dele, ele deu o nosso poder, segundo a vontade dele, então, ele conhece totalmente, a sua capacidade, se é de pregar o evangelho, se é de pregar o evangelho, se é de fazer alguma obra, alguma obra, diferente, qualquer obra, faça, porque é ele que te capacita, não é você que tem capacidade, ele que capacita, ele que nos capacita, para fazer as coisas, Noé estava com 600 anos, ele não tinha força, para fazer, construir a água no lado daquele mundo, mas Deus capacitou ele, capacitou toda a sua família, para que fosse salvo, então, eu tenho, que usar a minha capacidade, que Deus me deu, para que eu seja salvo também, Noé usou, Deus usou Noé, e deu capacidade, para que ele fosse salvo, ele e a sua família, e agora, eu tenho que, usar a capacidade, que Deus me dá, sabedoria, capacidade, a força, a inteligência, a lealdade, para que eu possa ser salvo, e salvar a outros, é o que Jesus disse, ide, vai, é uma ordem, pregar o evangelho, a toda criatura, toda, não importa quem, não importa se é esse, se é aquele, se é rico, se é pobre, a toda criatura, e fazer discípulos, quer dizer, eu prego para você, você entende a palavra, você entra dentro da palavra, deixa a palavra entrar dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que faz isso, e você reconhece Jesus, a obra de Jesus na cruz, e é salvo, e através de você, você vai conseguir fazer outros, fazer discípulos, fazer discípulos, ensinai, a palavra verdadeira, genuína, de Deus, como maravilha de Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca a palavra na tua mão Senhor, porque é tudo o que eu falei aqui Senhor, que o teu Espírito, leva em conta o coração, daqueles que a ouvir, para que eles sejam transformados, para que eles sejam libertados do pecado, e seguir a tua presença Pai, para que possam alcançar a salvação, em Cristo Jesus, Deus, faça diferença Pai, na vida desse povo, faça diferença na vida, destes que estão assistindo esse vídeo, faça diferença na vida, de todos aqueles, que adoram, que louvam o Senhor Jesus, porque o Senhor, é tudo Senhor, o Senhor, é Deus, na terra, e no céu, a ti Senhor, entrega todas as coisas, a ti pertence, todas as coisas, eu te agradeço, mais esse dia maravilhoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, esteja conosco Pai, nos guiando, por esse mundo, penebroso, mas que a tua presença, nos faz vencer, todas as batalhas, que vierem, contra nossas vidas, todos esses, que estão me ouvindo, Pai, meus seguidores, que o Senhor, Pai, toca no coração deles, toca no mais profundo, da alma deles, para que eles possam se sentir seguros, felizes, alegres, em estar na tua presença, e fazer a tua vontade, segundo os mandamentos do Senhor, amém, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, me perdoa por algumas falhas, porque eu começo a falar, às vezes eu me embolo, nas palavras, às vezes, me embolo um pouquinho, nas palavras, mas, essas palavras, vêm do Senhor, então, a forma, que ela vai chegar, até você, é o Senhor, que vai levar, e não eu, amém, fica na paz, eu estou aqui, passando agora, quase chegando, em milagres, vou deixar esse vídeo, para encerrar, lá em milagres, para vocês, verem a cidade de milagres, quero deixar o meu abraço, para o pessoal, de milagres, eu tenho vários seguidores, em milagres, o meu abraço, a vocês, que Deus abençoe, a cada um de vocês, o meu carinho, o meu respeito, e eu quero deixar, o meu abraço, também, para todos estes, de tatim, tem uns, que me seguem, que é de tatim, que já me disseram, olha, eu sou de tatim, e, manda um abraço, para nós, vou deixar, o meu abraço, para todos vocês, para me lembrar, o nome de cada um, fica meio, meio difícil, mas vocês vão entender, o que eu estou dizendo, o meu abraço, o meu carinho, direto, do meu coração, para todos vocês, de tatim, amém, que Jesus, esteja com vocês, e que vocês, sejam iluminados, através, dessa palavra, que hoje, foi dita, através, da minha boca, sendo usado, como um servo, do Senhor Deus, todo poderoso, o meu abraço, também, aí, para o, para o Firmado na Palavra, que faz as suas obras, bonitas, aí, pelo mundo, o meu abraço, o meu carinho, que Deus abençoe, todos vocês, em nome de Jesus, e quem não conhece, gente, o canal, Firmado na Palavra, entre lá, e veja o trabalho deles, por favor, para vocês entenderem, o trabalho deles, tá, muito bom, muito bom mesmo, e também, o LC, Missões, na estrada, e eles, também, faz parte, do mesmo grupo, tá, faz parte do mesmo grupo, entra lá também, para vocês verem o trabalho deles, tá, que Deus abençoe a todos vocês, der força, sabedoria, tá, para fazer a obra de Deus, que a obra de Deus, ela é feita com esforço, ela é tomada, força, diz que, a nossa entrada no céu lá, é a força, mas não é a força, assim, igual Sansão, chegar, lutar, matar, não, é a força, porque Deus nos dá a força, para vencer as batalhas, aqui na terra, então, não é fácil, então, a palavra de Deus, está dizendo que é difícil, mas não é impossível, porque nós temos que ter o Deus, todo poderoso conosco, para que ele nos fortalece, nos dá a força, para vencer, através dessa força, a força de Deus, é que nós possamos alcançar, a salvação, e a glória dele, amém, quero deixar também, aí, o meu abraço, para, o, MBR, meu pecta, é um grupo também, que faz, a obra de Deus, que Deus abençoe vocês, meu carinho, meu abraço, nós estamos juntos aí, porque juntos, somos mais fortes, porque Jesus se tornou forte, porque ele tinha, a presença de Deus, Jesus homem, ele era forte, e invencível, porque ele tinha o Cristo, que era Deus dentro dele, e além disso, ele ainda, juntou mais doze homens, para ajudar na obra, então, juntos, somos mais fortes, não é isso? Que a graça, e a paz de Deus, esteja com vocês, e mais, eu quero deixar, o meu abraço também, para o Belmar, de Santa Catarina, o Belmar, você está sempre junto, eu coloco um vídeo, daí a pouco, você já está, agradecendo pelo vídeo, olha meu querido, um abraço, que Deus te abençoe, continua assim, nós estamos juntos aí, porque juntos, somos mais fortes, nós estamos aí, fazendo mais um vídeo, aí gente, vocês podem até achar, que eu estou muito perto, mas não estou não, isso aqui, cabe uma caminhonete, aqui no meio, porque a câmera, apresenta muito perto, mas não estou perto, viu? Velocidade baixa, 30 km por hora, né? Enquanto mais velocidade, mais distância, nós temos que ter, né? Então, às vezes, alguém pode falar assim, olha, você está andando colado, muitos falam aí, né? Estão comentando aí, que eu estou andando colado, no fundo, que não sei o que, que fazendo ultrapassagem, não, olha bem aí, observa bem, as minhas ultrapassagens, observa bem, a minha distância, que daí você pode achar, que eu estou colado, mas não estou, ó, isso aqui, olha, você vê, 40 km por hora, eu estou mais ou menos, aqui, mais de 20 metros, mais de 20 metros, porque quem está, vendo na câmera, acho que está muito colado mesmo, isso é, natural, tá gente? Porque isso aqui é, é, distância de segmento, nós temos que manter essa distância, de segmento, e a segurança, nossa, se ele frear lá, eu tenho tempo de frear aqui também, tá bom? Pra, alguém, às vezes, vão questionar aí, que eu estou andando colado, no fundo, não estou não, pode ficar tranquilo aí, que, e as minhas ultrapassagens, se você observar bem, a não ser que, de vez em quando, você pega um pedacinho de faixa, não tem problema, você começa a ultrapassar, a faixa, com o antelado termina, você pega um pedacinho, ou você pega um pedacinho de faixa também, quando você vai iniciar a ultrapassagem, você já aproveita, a pontilhada já está na frente, você já entra aqui, para adiantar, para pegar mais velocidade, e fazer uma ultrapassagem segura, não é mesmo? Mas que Deus abençoe a todos vocês aí, Belmar, já falei, né, o Vitinho, ô Vitinho, nós estamos juntos também, viu meu querido, estive lá na sua terra, eu fui da Cunha, tem um vídeo aqui, que eu vou lançar ele hoje ainda, tá? Terminei lá na sua cidade, eu fui da Cunha, vai estar o nome lá, bem grande, é o Frid da Cunha, ô Vitinho, eu lembrei de você lá, viu, e eu falei de você no vídeo também, pode ouvir aí, que eu sempre falo de vocês, eu não esqueço, né, e também aí, o, o, o meu amigo Frank, Frank trabalha de madrugada aí, no ônibus, né, articulado, né, e nós estamos juntos, viu Frank, estamos juntos aí, e, e a caminhada prossegue, né, graças a Deus, e Deus te abençoe, viu Frank, Deus abençoe você aí, tudo de bom, fica com Deus, o Márcio Guilherme, o Márcio também, está sempre junto, Deus abençoe você, Márcio, não some não, viu, Lindenberg, de Ollenberg, de Ollenberg sumiu, entende, sumiu aí, um abraço pra você, meu amigo, tudo de bom aí, fica com Deus, que Deus te abençoe, o Wilson, do Bairro do Limão, São Paulo, o Wilson, o Wilson está sempre junto, sempre, colado, ei Wilson, eu admiro você, tá, eu me tornei um admirador seu, cara, muito mesmo, viu, que a graça e a paz do Senhor Jesus, reina sobre a sua vida, viu, nossa, muito bom ter uma amizade, como eu tenho com vocês aí, viu, é a graça de Deus, tá, Deus nos uniu para sermos fortes, e juntos e cortes, né, a mesma distância, mas o Espírito Santo de Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, então, ele nos une, a mesma distância, mas ele nos une, uns aos outros, né, que Deus abençoe você, meu amigo, tudo de bom, tá, que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida, tá, José Carlos também, um abraço aí, fica com Deus, o Antônio, tá, o nosso pastor lá, né, do canal lá, Variedade, né, o canal Variedades, que Deus abençoe você também, viu, meu irmão, eu sempre estou te acompanhando aí, a tua palavra, tá, e eu sou muito fã da palavra de Deus, eu dependo da palavra de Deus, para me sobreviver, nesse mundo, eu, eu alimento da palavra de Deus, eu preciso dela, ela é que me dá força, porque ela é viva e eficaz, não é mesmo, porque a palavra de Deus, é vida, em Jesus Cristo, que Deus te abençoe, tá, tudo de bom, e o José Milton também, meu irmão em Cristo Jesus, Deus te abençoe, José Milton, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu amigo, tudo de bom para você, fica com Deus, tá, aqui nós estamos passando aqui, a polícia rodoviária, né, de Milagres, estou quase chegando aqui, Milagres, aí vocês podem ver aí, a cidade de Milagres, olha as montanhas de pedras, né, sol nascendo lá, brilhando as pedras, muito bonito, é uma cidadezinha pequena, mas é uma cidade bem bonita, debaixo de umas rochas, né, de pedra, muitas rochas de pedra aqui, mas então fica aí a palavra de Deus, né, gente, já levei para vocês, e foi um prazer, tá, Deus abençoa cada um de vocês aqui, meu amigo Valdeci, amigo e irmão em Cristo Jesus, Valdeci, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito em você, tá, meu querido, nós estamos sempre juntos também aí, né, sempre me acompanhando, nós estamos sempre juntos aí, tá, Deus abençoa você, o Roger, da carreta, Roger, caminhoneiro, Betinho, Belo Horizonte, o Roger, Deus te abençoa, meu amigo, tudo de bom para você, o Giovanni, Giovanni também, parceirão, Giovanni, um abraço, que Deus te abençoa, meu querido, tudo de bom para você, Deus te abençoa aí, tudo de bom, tem um amigo aí, que perguntou sobre, o, o, sem parar, sem parar aí, da, de pedágio, meu amigo, irmão, eu não tenho essa resposta para você, pelo seguinte, aqui na empresa, nós temos um encarregado lá, ele que, cuida de tudo, ele que compra, ele que tira, ele que faz, né, então a gente não tem acesso, inclusive a valores que paga, como paga, não sei, porque ele simplesmente, compra lá tarde, coloca nos caminhões todos, né, que aqui são, hoje são 48 caminhões rodando, né, já chegou aos 53, mas vendeu alguns, isso, hoje está com 48, então eles compram as taxas, todas, e colocam em cada caminhão, quando a gente chega lá para viajar, já está lá, né, então é eles que compram, agora como eles pagam, assim, por exemplo, o que eles pagam por mês, uma taxa, né, para ter esse, esse sem parar, né, eu não sei, e agora eu sei, que só quando passa no pedágio, né, que paga, né, vai descontando lá, agora, eu creio que eles devem ter um, um contrato, né, um contrato anual, né, de pedágio, e aí eles pagam a taxa, o contrato, e aí, depois só paga, quando passa no pedágio, se passar um mês sem passar no pedágio, um mês sem pagar pedágio, se passar em um pedágio, paga um pedágio, passar em dois, paga em dois, eu entendo assim, né, meu irmão, então eu não tenho essa resposta concreta, certinha, com certeza, para você, eu não tenho, tá, mas, é fácil, né, pode buscar aí no Google, na internet, a gente acha também, as condições do pedágio, né, como que é feito, o contrato, como que funciona, tá bom, meu querido, mas que Deus te abençoe, me perdoa aí, não poder te ajudar, tá, nessa área, viu, me perdoa aí, não poder te ajudar, mas que Deus te abençoe, mas nós estamos juntos aí, viu, estamos juntos, e juntos somos mais fortes, né, vamos continuar a caminhada, não é mesmo, nós temos aí também, o Vanderlei Teixeira, Bertioga São Paulo, de Bertioga, ô Vanderlei, um abraço aí, meu amigo, que Deus te abençoe, viu, tudo de bom para você, fica com Deus, eu tenho também aí, o Clemilson Andrade, de Aracruz, né, de Aracruz, Fabinho do IBM, Fabinho, estou acompanhando você também, viu, Fabinho, estou inscrito aí no seu canal, tá, o Jerônimo também, tá, o Jerônimo, um abraço aí, meu amigo, Deus te abençoe aí, viu, o Gonzadinha, meu amigo Gonzadinha, ô Gonzadinha, estou sempre acompanhando, sempre deixando meu like aí, alô, meu amigo, um abraço aí, que Deus te abençoa, você aí no Piauí, ou aqui na Bahia, né, você é muito no Piauí, faz vídeo muito aí no Piauí, ou aqui na Bahia, e Minas, né, que é o meu estado, né, de vez em quando, eu faço uns vídeos também em Minas, mas, nós estamos juntos aí, viu, meu amigo, que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus abençoe a caminhada também do nosso amigo Fabinho, né, do VM, do Jerônimo, que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus, se estiver viajando aí, olha, vai na paz, que a graça e a paz do Senhor Jesus reino sobre vocês, tá, eu estou passando agora aqui milagres, saindo de milagres, da cidade milagres, e eu vou finalizar esse vídeo mais em cima ali, deixar vocês verem aí, aqui tem uma subidinha, né, de saída de milagres, quero deixar o meu abraço aí para todos aqui de milagres também, tem alguns aí, seguidores meus daqui de milagres, estou passando aqui na sua cidade, viu meu amigo, um abraço aí, que Deus te abençoe aí, o mundo vai conhecer milagres, né, através do YouTube, né, e você aí, ouve a minha palavra também aí, a palavra de Deus, a minha, a de Deus, né, Deus colocou na minha boca, e você vai ouvindo aí, e gerindo ela, né, gerindo a palavra de Deus, para que ela, possa sujo, para que ela possa sujo, um efeito em você, e toda a sua família, tá, em nome de Jesus, e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, também, estão subindo aqui, a serrinha aqui, saindo milagres, um trechinho bem, bem ruizinho também, tem uns baques ruins, os buracos, bem ruizinho, apesar que é privatizado, né, Jesus, e aí, olha aí, os baques, tem os buracos, estamparam, remendaram, mas remendam um pouco, 100%, né, realmente ficou ruim, um baque muito forte, baque muito forte, é que tá um vídeo, meio comprido aí, meio longo, né, comprido meio longo, pra vocês aí, mas, mas é isso mesmo, um vídeo aí, de uma hora e meia, uma hora e vinte, né, Deus abençoa a todos aí, vou finalizar ele agora mesmo, tá, aí está o rosto, né, o rosto andorinha, eu deixo aí o meu abraço a todos, que Deus abençoe a todos aí, que a palavra de Deus pode surgir, mas, um efeito no coração de vocês, espero encontrá-los em outros vídeos, o meu carinho, o meu abraço, e tenham todos um bom dia, e que a graça e a paz do Senhor Jesus, venha sobre todos vocês, em nome de Jesus, amém, obrigado, meu Deus, obrigado pela atenção, viu gente, obrigado, muito obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho, muito obrigado a todos aí, que me seguem, e, quem não se inscreveu, se inscreva, por favor, eu agradeço muito, todo o meu coração, e deixe seus likes, aí o YouTube vai registrar, que vocês curtiram o vídeo, e que vocês, se inscreveram, né, vocês cadastraram, no meu canal, através do YouTube, tá bom, e Deus abençoe a todos vocês aí, espero vocês, tá, deixa seus curtidos aí, que eu, depois eu, e um comentário, que depois eu vou responder, a cada um de vocês, tá bom, um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.